Israel exibiu nesta quarta-feira para a imprensa a bíblia hebraica mais antiga da qual se tem conhecimento O Codex Sassum, que recebeu o nome devido a um de seus proprietários, David Solomon Sassum, dataria do século X d.C. Após ficar exposta por uma semana em Tel Aviv, o livro sagrado vai seguir para Nova York, onde será leiloado De acordo com a Sotheby's, o exemplar está muito bem preservado, faltando apenas 12 páginas Na minha opinião, é muito importante que seja exibida em Israel. Este é o berço da nossa cultura, a Bíblia à base da cultura judaica Como israelense e judia, acho muito importante que o povo de Israel possa ver esta Bíblia tão importante Estou orgulhosa de sermos os escolhidos para exibir A partir desta quinta-feira, o exemplar ficará em exposição no Museu do Povo Judaico, no campus da Universidade de Tel Aviv O manuscrito contém os 24 livros da Bíblia Hebraica, ou Tanakh, o acrônimo hebraico de Torá O livro sagrado ficou desaparecido por mais de 500 anos após a destruição da Sinagoga de Marcada, no noroeste da Síria Sendo reencontrado apenas em 1929 No 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 Amém.